Como ativar os momentos maravilhosos? Vem cá, que a Tati explica. O Quai, ele teve um bug no dia 1º de janeiro de 2023, onde através desse bug a gente perdeu acesso aos momentos maravilhosos. Para você tentar ativar seus momentos maravilhosos, o ideal é que você abra um chamado na central de ajuda do Quai. Então, você vai no teu perfil, clica nos três pontinhos, configurações, central de ajuda, outras questões, nenhuma das anteriores, e lá você vai colocar um print mostrando que não há informações lá na tua central do streamer em relação aos momentos maravilhosos. E vai relatar esse problema, dizendo que gostaria de ter acesso aos meus momentos maravilhosos. E você pode também mandar um e-mail para reporte.quai.com. Vai colocar teu nome, teu ID e link do teu perfil, o print anexado no e-mail, e vai relatar o mesmo problema pedindo para o Quai liberar esses momentos maravilhosos.